Atenção eleitores dos municípios de Terezina, Parnaíba, Luiz Correia, José de Freitas, Cajueiro da Praia, Oeiras, Ilha Grande e Nazária. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí está finalizando o recadastramento biométrico. O prazo termina em março. Não deixe para a última hora. O recadastramento biométrico é obrigatório. Garanta logo seu direito ao voto nas eleições de 2014. Quem não fizer o recadastramento terá o título cancelado e poderá perder os benefícios previdenciários e sociais. Compareça ao cartório eleitoral ou ao posto de atendimento mais próximo. Não esqueça de levar o original e cópia do título de eleitor, comprovante de endereço e documento de identificação com foto. Nos dias úteis o atendimento é feito de 8 às 18 horas e aos sábados de 8 às 12 horas. Para mais informações, acesse tre-pi.jus.br